Estados Unidos e Cuba iniciaram nesta quinta-feira, em Havana, uma histórica sessão de negociações para definir a reabertura das embaixadas após mais de meio século. O encontro tem a presença da subsecretária de Estado americana para o Hemisfério Ocidental, Roberta Jacobson, e da diretora para os Estados Unidos da Chancelaria Cubana, Josefina Vidal. Jacobson é a autoridade de mais alto nível a visitar a ilha desde 1980. Além da reabertura das embaixadas, fechadas em 1961, a reunião vai se concentrar no cronograma da normalização dos laços diplomáticos. A histórica reunião de dois dias, iniciada com discussões sobre a imigração na quarta-feira, se encerra nesta quinta-feira. O encontro ocorre cinco semanas após a histórica reconciliação anunciada pelos presidentes Barack Obama e Raul Castro.